Vou te tacar o piru Aí, seu DJ CGF Vou pegar a referência, mas não copia Bem devagar Vou te tacar o piru Bem devagar Piranha quer fuder Na onda do botinho Piranha quer fuder Vou te tacar o cal, cal, cal Bem devagar Vou te tacar o cal, cal, cal Mas o que as mulheres querem é o DJ É bruxi, 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 bruxi Vou te tacar o piru Bem devagar Piranha quer fuder Na onda do botinho Piranha quer fuder Na onda do botinho Vou te tacar o cal, cal, cal Bem devagar Música Mais do que as mulheres querem é o DJ O cara é essa voa da rua DJ Carfete, o mais brabo do Mandela E aí, você é o DJCGF, é a referência à manofopia Você já foi